Há exatos 20 anos eu assistia pela primeira vez um kickboxer muito louco no ano de 1999 no cinema em casa Há exatos 20 anos minha vida mudava completamente E quando eu conhecia pela primeira vez esse cara aqui, Jack Chan Assistindo pela primeira vez no SBT, no cinema em casa, foi amor à primeira vista Lembro que eu estudava na terceira ou na quarta série E eu e o meu irmão chegamos à tarde e assistimos sempre os filmes do cinema em casa E eu me deparei aquele dia que o Jaspion estava passando no SBT Pois é, eu achava que o Jack Chan fosse o Jaspion Por causa da dublagem Eu não, como era bastante criança com o tempo, eu não entendia nada Então eu achava que fosse o Jaspion Porque na época esse filme aqui foi dublado pelo mesmo dublador do Jaspion, o Carlos Takeshi E eu fiquei, nossa, eu fiquei louco Aí eu achei tão engraçado porque é um filme bastante cômico E o Jack é bastante simpático, né, e até hoje Então foi isso Aí com o tempo eu fui assistindo, né, fui assistindo outros filmes dele Eu lembro que passava lá na banda, a sessão Kickboxer Eu assisti principalmente ele estudando em Barcelona, Dragões para Sempre Aí depois fui assistindo lá na Globo Projeto China e os clássicos Policy Story Então há exatos 20 anos eu conheci esse cara que mudou completamente a minha vida E hoje com 31 anos ainda sou muito, muito, muito fã dele E ele me trouxe só alegria, só alegria, me traz só alegria E me trouxe muito amigo também que eu não posso jamais se esquecer Vários, vários e vários amigos fãs do Jack Shack Que foi a Bárbara, o Victor, o Daniel, o Pedro, o Biel, o Douglas O Daniel, meu Deus do céu, vamos esquecer O Felipe, Sebastião, quem mais? Eu não posso esquecer Nossa, a Débora, o Guilherme, o Marcos, a Lucy, o Biel Eu não posso esquecer, bom, enfim Vários e vários fãs do Jack Shack É isso aí, 20 anos que eu conheço esse cara que eu vou realmente ter o amor da minha vida Jack Shack é um dos amores Ah não, é o amor principal da minha vida, desculpe Mas é o Jack Shack há 20 anos E viva o Jack Shack sempre Tchau Atrás dele Cuidado, pega Não deixa ele escapar Muito bem, já chega meninas, vamos à próxima ação Ah, ah, ah